Vamos! Seja muito bem-vindo a episódio número 34 aqui do Papo de Treinador. Eu tô numa sequência onde eu estou falando sobre mobilidade e estabilidade articular, né? Uma série dentro da série, né? Onde eu comecei com arco plantar, o anterior foi mobilidade e tornozelo e agora eu vou falar sobre a estabilidade de joelho, né? Pô, joelho, galera, pelo amor de Deus! 70% das pessoas têm dor no joelho e você aí fica fumando crack, velho, comendo planta e não entendendo ainda os benefícios de aliviar dor nos joelhos das pessoas, do teu pai, do teu avô, do teu vizinho, né? Você fica aí se enrolando e achando que é shape, é só ser shape, shape, músculo, Ah, o quadril, a base do pé, assim, vai pegar mais glúteo, a elevação pélvica pega mais glúteo e, nossa, você fica aí perdendo aluno, perdendo grande oportunidade e nós estamos aí, ó, com estabilidade de joelho falando nesse episódio e você precisa entender que a estabilidade de joelho é ganho de aluno. Um dos principais funções articulares pra ganhar aluno é sobre o joelho. Dor no joelho, dor no ombro e dor na lombar. São três dores que você vai aprender a como ganhar dinheiro baseado nessas três funções lá no dia 8, onde vai ocorrer uma super aula da mobilidade que eu vou te ensinar um passo a passo de como ganhar novos alunos já em fevereiro. Não sei que momento você está vendo essa gravação, a gente está agora nesse dia, que é fevereiro, 4 ou 5 de fevereiro aqui, tá bom? Comenta o Palavra Grupo aqui no Instagram e olha o seu direct pra se inscrever. Você que está no YouTube, o link está na descrição ou vai no link da bio do Instagram. Bom, aplicar estabilidade de joelho, galera. A estabilidade de joelho, ela precisa ser usada quando você identificar que ocorre um joelho valgo durante os treinamentos. Existe o joelho valgo, galera, que já é estrutural. Então você tem que saber se isso é estrutural ou não. Ou seja, no caminhar do aluno você já vê que o joelho é pra dentro ou não. Uma coisa é estrutural. Quando o meu aluno tem um joelho valgo estruturalmente, não adianta você querer ir contra o osso. É óbvio que é legal trabalhar ali, mas, meu, não tem o que fazer. Faz parte, vai só nascendo de novo. Agora, aí tem dor, cara. Bom, daí não tem muito o que fazer. Entenda, gente, vocês não são médicos. Vocês não são fisioterapeutas. Nós somos profissionais de função física. E a gente tem que saber aplicar funções articulares de acordo com a situação dele e o que eu quero que aconteça com isso. Vocês, às vezes, aplicam sem querer. Extensor. Por que eu vou fazer extensor? Cara, você nem sabe por que está fazendo extensor. Você só faz extensor porque existe essa máquina lá. Leg press. Por que fazer leg press? Você só faz leg press sem saber o porquê. Só está lá e você aplica só porque você quer. Então, tipo, por que eu vou fazer um agachamento? Por que eu vou aplicar a mobilidade de tonozelo? Por que eu vou fazer estabilidade de joelho? Para quando? Para qual objetivo? São coisas, galera. São perguntas que você precisa responder. Entendeu? Saber responder, pelo menos. Então, quando o joelho do meu aluno é valgo e estrutural, eu não vou ficar neurótico em querer encher ele de exercícios de estabilidade. Agora, que a maioria, galera, não é estrutural, tá? A maioria dos alunos que você vai trabalhar a estabilidade, ele não é estrutural. Ele é ocasionado por causa de um movimento que ele fez, um overhead, alguma coisa, um afundo, um agachão em terra, que ele está lá no meio do exercício com esforço, né? Botou carga, está com esforço ali para fazer e acaba que o joelho entra. Opa! Se o joelho entrou durante algum movimento, durante algum estresse, que o sistema nervoso já está cansado e ele está provocando o joelho valgo, cara, você precisa entender disso e ajudar no próximo treino. Por exemplo, aplicar uma estabilidade de joelho. Arco plantar, que foi o primeiro episódio, foi o episódio 32, eu falei do arco plantar, que é muito importante a combinação dos dois. Então, trabalhar o arco plantar e trabalhar estabilidade de joelho. Dentro do contexto onde o aluno tem dor no joelho ou está joelho valgo durante o movimento, cara, eu preciso entender, será que o meu pé também não está entrando? Será que o pé do aluno não está entrando? Meu, tira os tênis aí que eu quero ver o teu pé, não precisa tirar a meia, só pela meia eu já consigo ver, né? Vai que o cara não tenha cortado a unha, sei lá, velho. Fica só com a meia aí, quero ver. Aí, com o movimento, você identifica que o pé entrou. Opa! Então, eu preciso acrescentar arco plantar e joelho no aquecimento, até mesmo durante o treino principal. Se dentro do treino principal existe o afundo, e no afundo ele provoca o joelho um pouco para dentro, cara, é só você botar uma superband enrolada no joelho, provocando o joelho valgo. E você falar para o meu aluno assim, ó, está vendo essa borracha aqui? Ele está provocando o erro. Então, eu quero que você mantenha essa borracha esticada durante todo o movimento. A gente vai diminuir um pouco a carga para você conseguir focar no joelho, tá? Porque você está provocando o joelho valgo. E a carga, a sobrecarga em cima de disfunção, você está querendo lesionar o teu joelho. Só isso, entendeu? Então, tipo, enfim. Então, olha só que louco. Trabalhar e estabilizar o joelho é muito importante e fundamental para alunos com dor no joelho. Sim, cara, dor no joelho é fundamental, gente. A gente está aqui no episódio número 34 do Papo de Treinador Elite. Eu estou numa sequência. Eu estou quatro episódios atrasado, porque a gente está batendo recorde na turma do treinador Elite Platinum. Então, eu fiquei quatro dias enlouquecido aqui. Agora, eu estou voltando à rotina. Eu estou fazendo três lives seguidas. Eu comecei com arco plantar, fui para o Mobilidade Estonozelo e agora eu estou emendando aqui o do joelho. Você que está assistindo a gravação, você não sabe nada disso. Estou falando mais para o pessoal aqui da live mesmo, que eu faço. Aproveita esse momento para fazer uma live aqui no Instagram. O que está acontecendo aqui, gente? Aqui é o Papo de Treinador. Serão 366 episódios ao longo do ano de 2024, onde eu vou te dar sacadas e dicas rápidas sobre qualquer tema. E estou fazendo uma sequência de nove lives agora, falando sobre mobilidade e estabilidade. E nesse aqui é o episódio do joelho, né? Estabilidade de joelho. Como é que eu identifico, então, se o joelho está sendo valgo ou não? Estabilidade de joelho fazendo um movimento que seja um movimento mais complexo, com um aumento de carga, com um movimento overhead, onde eu vou botar ali um bastão em cima da cabeça e eu peço para o meu aluno fazer um agachamento profundo. Agora, ele não consegue fazer um agachamento profundo? Bom, você precisa identificar o porquê que ele não está fazendo um agachamento profundo. Geralmente, são dois motivos principais. Ocorre um arredondamento das costas devido à falta de mobilidade de tornozelo ou fraqueza no arco plantar. Que isso ocorre daí, consequentemente, um joelho valgo. A pior coisa que tem, galera, é você ouvir papinho, que já tem, né? Tem várias pessoas falando que isso é frescura, trabalhar funções articulares, que é frescura, que isso não... Enfim. Cara, de novo, que nem eu falei no episódio do arco plantar. Vocês vivem num país que, infelizmente, o exercício físico está precário. A gente é sempre ultrapassado nas coisas. Você vê as Olimpíadas. É um treinamento precário, as pessoas não são campeão. Ah, mas lá tem mais incentivo. Não, não, não. Aqui, só a galera, é difícil. É difícil de lidar aqui. É muito difícil. A gente vive num país que tem que cuidar, que aqui só tem egoísta e pessoas que querem dar rasteiro nos coleguinhos na educação física. Então, cuidado, galera. Cuidado, tá bom? Com o que vocês ouvem aí de papinho aí. A melhor coisa que tem pra você deixar as suas aulas muito mais ricas é você adicionando funções articulares no treinamento de seus alunos no aquecimento. Seja pra alívio de dor, pra melhorar o movimento, até pra aquecer no dia, tá? Vamos voltar pro estabilidade do joelho. Bom, o que eu falei aqui até agora? Que uma coisa é estrutural, outra coisa é quando é provocado. Quando é provocado por algum movimento, você tem que fazer arco-plantar. Quando que a gente aplica arco-plantar também? Cara, dor na lombar. Dor na lombar pode ser também por fraqueza do quadril. A fraqueza do quadril quer dizer glúteo médio fraco. Glúteo médio fraco, joelho instável. Gente, entenda. Uma coisa puxa a outra. Ó, Rodrigo, o que você acha dos tênis barefoot para manter o arco-plantar no agachamento? Cara, sensacional. Eu uso. Eu só agacho com esse tênis. Porque ele me dá mais estabilidade pra eu fazer em alta performance. Agora, tu vai comprar um tênis. Vai orientar um aluno que é sedentário. Que não tá nem aí pra isso. Orientar a comprar uns tênis? Não, né, velho? Esses tênis são tênis de alta performance. E pessoas que querem bater recordes. Querem ficar treinamento em intensidade alta. Né? Tipo, não faz sentido. Um aluno normal, guerreirão, advogado, que odeia treinar. Tu orientar pra ele comprar um tênis só pra fazer um agachamento. Não, cara. Aí tu tá perdendo tempo dele lá e dinheiro dele. Né? Não faz sentido isso. Tá bom? A não ser que ele goste e queira bater PR. São outros 500. Daí tu vai ter que orientar. Cara, então eu recomendo que tu compre um tênis. Já que tu ama fazer agachamento. Recomendo que tu compre um tênis. Até um terra, tá? O terra com tênis próprio pra isso também ajuda. Né? Aí sim. Caso contrário, cara. É perder tempo, tá? Vocês têm que entender. Vocês estão lidando com pessoas normais, galera. Ou pelo menos deveriam entender. Vocês lidam com pessoas normais. Sociedade normal. O sedentário. O doente. Né? Ele não tá nem aí. Se vai usar tênis de agachamento ou não. Tá? Você que tem que entender. Um cara que quer emagrecimento. Como é que tu quer emagrecer um obeso sendo que tá com dor no joelho? Você vai aplicar a estabilidade do joelho no aquecimento do obeso. Vocês estão me entendendo, galera? A importância de saber aplicar o que precisa ser aplicado pra pessoa correta? Como é que você quer que o aluno obeso emagreça se ele tá com dor no joelho? Sendo que ele vai reclamar. Primeiro, não escolha exercícios que vão machucar o joelho. Primeiro ponto. Mas tem outros que não tem como evitar. E aí? Então, você tem que aquecer utilizando a estabilidade de joelho. É ali que você vai conseguir, paralelamente ao agachamento, conseguir ajudar o aluno. Sabendo que, cara, diminuindo o peso corporal vai diminuir a sobrecarga no joelho. Isso aí qualquer idiota sabe. Só que muitos não fazem isso. Não entendem disso. Porque é um desafio muito grande, galera. Você conquistar a confiança de um obeso, sendo que ele tenha o problema da obesidade e mais a dor no joelho. E aí? Como é que você vai lidar com isso? Aplicando funções articulares no aquecimento e na hora do programa de emagrecimento, escolher exercícios focados somente nisso. Evitando aqueles que machucam o joelho. Como é que eu faço isso, galera? Bom, aí tu quer demais. Aí tem que comprar o treinador de plástico, as inscrições ainda estão abertas. Comenta a palavra Platinum e entra logo pro time que eu vou te ensinar a ficar rico na alimentação física. É simples. Tá, gente? Dia 8, agora de fevereiro, vai ter uma super aulão da mobilidade, onde eu vou te ensinar como ganhar dinheiro utilizando as funções articulares. Você que tá aqui no Instagram, você se inscreve no grupo do WhatsApp com material de apoio e tudo mais. Comentando nos comentários a palavra grupo e olha o seu direct. Você que tá no YouTube, você que tá no Spotify, bom, aí tem que catar onde que tá o link aí. Vai na descrição, vai no link da Bill, aqui no Instagram e tudo mais. Combinado, gente? Não sei se vou fazer o próximo episódio agora. Tá faltando até voz aqui. Minha esposa agora tem uma live aqui, eu vou ter que subir ali pra ajudar ela. Mas eu já consegui aí, ó, de 4 atrasado, já consegui fazer 3. E amanhã eu alinho tudo de novo aqui o palco de treinador. Feito? Um bom resto de domingo pra vocês aí. Abraço. Um bom resto de domingo pra vocês.